salve salve rapaziada aqui é o Bima rapaziada mano duas semanas com medo sem postar nenhum vídeo no canal eu tenho um vídeo aqui também gatinho que eu vou deixar aqui a sentinada não é com medo mas a sentinada tá muito emocionada eu não quero brincar assim né isso aqui ela pega mas vamos brincar cheio de energia como tá morrendo eu quero isso velho eu quero mais quero ver se é cheio de fogo com rabo tá ligado Eu não sei, eu não sei, eu não sei. O que a gente vai fazer? Você sabe que a gente vai pegar a pêniga? Eu vou pegar o tchão na pêniga, a pêniga. Eu vou pegar o tchão, mas o tchão é só que eu não me faça. Eu vou pegar a pêniga. Rassãozinha Rassãozinha Olha a boninha A boninha A boninha A boninha dela Já fez o que aconteceu Já fez o que aconteceu Eu gravei Grabo 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 E 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 Eu tô brincando com ela, eu tô uma novidade pra vocês, não oficial ainda, mas eu estou entregando encomendas na MercadoLivre, entregando encomendas na Shopee, não é oficial ainda, mas vai ser oficial, estamos no guardo, aonde vai acontecer, estão analisando a gente, a gente fez entrega na MercadoLivre duas vezes e uma vez na entrega na Shopee, a gente tá entregando na Shopee, eu tô ganhando 40 reais por dia, tá bom demais, e meu amigo Matheus tá entregando 60 reais, aí a gente tá entregando em casa em casa, de porta em porta, entregando em mercadorias da Shopee e da MercadoLivre, MercadoLivre é uma empresa só que é um aplicativo que eu baixei, envio extra, aí, já cadastrado no nome do meu patrão, aí a gente envia para as casas, eu uso o GPS da Waze e o GPS do Circuit e o Google Maps, mas eu recomendo muito o GPS da EZ, tá, EZ, é a EZ, e o GPS do Circuit também que é muito bom, eu usei ele e gostei. A última novidade que eu tenho para vocês, eu tive que comprar um celular novo, para o trabalho, porque o celular que eu tenho, tem meus dados, meus dados mancados, aí não dá para usar. Ó, esse é o celular que eu tenho, o meu número, tá aqui ó, primeiro celular, um J1 Samsung Galaxy J1, tá bom? Esse já é o novo celular, aqui ó, é o Galaxy Hour 3, aqui ó, vou mostrar aqui ó, baixa um pinho, o pinho deu uma graninha para mim, já saquei também, já gastei também, o pinho foi uma graninha, eu gastei, aqui ó, vou mostrar para vocês, 25 reais sacado, ó, vou mostrar aqui ó, 25 reais sacado, deixa eu virar a cana para mostrar, ó lá, ó lá, saque, tá escrito aqui ó, saque, 25 e 37, ah esse aqui é o dinheiro que eu fiz, hoje, o nome dele é Pinho, ó lá, o saco que eu fiz, 25 ao último saco, aí caiu na conta, certinho, dois dias caiu na conta, essa é a grande novidade, tive que comprar um celular novo, estou pagando aos poucos aí, não ganhando, mas ó, celular novinho, para trabalho, e o meu xodózinho, vou mostrar para vocês, o meu xodó, não carregou nenhum, mas vou mostrar, meu xodó tá aqui ó, vou falar que eu gravo o vídeo, é um multilaser de Max 2, esse aqui ó, multilaser, tá vendo, aqui ó, multilaser de Max 2, tá vendo, ó, é aqui que eu vou avisar os vídeos para vocês, os vídeos que eu gravo de jogos, vou gravar ainda muitos jogos para vocês ainda, estou sumindo aí, espero que vocês entendam o meu sumiço, é mais pelo trabalho mesmo, sumi pelo trabalho, para vocês verem que não tinha na minha, vou mostrar a minha unha encravada de trabalho, porque eu sumi por causa de trabalho, não foi por causa de nada não, a unha encravada, ó o estado, é um tênis que eu comprei em 2022, o tênis é meio escuro, o tênis, aí eu usei ele, aí o meu dedo doeu, aí o meu dedo esforço, mudou com esse dedo preto aí ó, tá vendo, essa marca aí, aí tá essa marca, tem mais, aqui ó, não é a marca, ficou, fiquei com esses dois marcas aí, como vocês podem ver também, eu tô careca, cortei o cabelo hoje, aqui ó, eu cortei, 7 da manhã, então ela corta o cabelo, tá vendo aqui, parequinha, que nem a última vez, nos últimos meses que eu postei do vídeo, essa fone também é nova, o travesseiro não gravando, que eu sei o Instagram, eu sou o Instagram também, por causa que eu tô muito focado no trabalho também, mas não é certo ainda, não aconteceu, tá, não é oficial, mas estou trabalhando, não é oficial, grava o título, vou botar, não é oficial, mas eu estou trabalhando, esse é o título, e vai dar tudo certo, tenho fé, Matos tá feliz, eu também tô, estamos tudo, espero que vocês tenham gostado, deixa esse vídeo por aqui, se inscreve no canal, Tô fazendo muito grau, de calor aqui, deixa eu ver o que eu tô fazendo aqui, as questões de ver, quantos graus tô fazendo? Vamos ver aqui, fechar, 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 não tá bem no jogo também, vamos ver quantos graus, 32 graus, isso aí, Olha lá, 32 graus, espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal, deixa seu like, posta seu comentário, joguei Roblox com meus amigos, eu não gravei, joguei Fire, joguei Fire, mas eu não gravei, mas eu vou gravar, eu vou tirar um dia pra gravar, se eu não trabalhar essa semana, eu gravo Free Fire pra vocês, amanhã eu gravo Free Fire, amanhã é domingo, mas não tem nada a fazer, vou jogar um Free Firezinho pra vocês, Free Fire, Roblox, que eu tô jogando muito, aprendendo Roblox, aprendendo muita coisa pros meus amigos, do Roblox, filho da minha irmã, então é isso rapaziada, é só um vídeo resumindo mesmo, porque eu não to postando um vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like, posta seu comentário, valeu, é nóis, fui! Tchau, tchau!